Ela curte e se negou com a trança na Gol Ela pula na minha bala e a bala dissolve no col Eu nem fiz a pergunta, mas ela falou que eu posso Eu nem queria sua amiga, mas ela falou que eu posso Você conhece, tô na vila, tô disfarçado na risca Eu tô na mirada polícia, eu já falei que eu sou artista E aí família, bem geral como um pote, esse hip hop, certo? Batalha da aldeia, mano Batalha também, levanta a mão Batalha, mano Batalha, batalha Batalha, batalha E aí tu, ela poderia usar onde cria? Calma Tá, certo? Tchau Tchau E se o hip hop é um dia só faz sua vida Acredita, acredita E se você ama, anda aí mal a batida Acredita, acredita Vem, 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 vem E manda ele, caralha Caralha Isso é pra caralha Isso é pra caralha Você sabe tio Você responder Que é exemplo de um péssimo hemicídico Por quê? É só analisar o compilation Veré em você Só pra você ver como é que tá acontecendo Porque esse cara pra mim já tá perdendo Sabe por que agora? Só vem com rima pronta Vou matar mais um pato Dois erreram na conta E não é soberba Porque pra mim você feca Tá ligado que sua mente agora esteca Na mente eu quero que se foda Porque eu já tô com sangue Eu vou ganhar a porra toda, tio Aí, fala um porota Vem que eu não faço uma rapaziada Vem geral que esse vídeo é só Vem, ei, ei Vem, ei Vem Real Vem. Vai morrer Vai morrer Vai morrer Yeah Falou de sangue te mato na aldeia Claro que tem rap no sangue Pois o rap tá navia Lá Cê nova geração Vai tomar luto Do rei do clios Lusão Ai Então espera, pois hoje você espera E tá ligado, reúne as esmeras do dragão Pra ver se ganha e você revive Pois hoje eu te mato e o perverso é livre Cê não falou de nada, por isso tá vivo Hoje eu te mato, esse é o incentivo Você falou de sangue, menino Só que o seu sangue é hip hop negativo Você não tem, cê tá ligado Meu mano, agora aqui que manda bem Seu tipo sanguíneo, eu não sei dessa pessoa Mas o tipo de rima eu sei que não é rima porra Aê, pode ver pra esse bubep que eu te mato Cê sabe agora é o assassinato Por isso eu mato o Ned Gang Hoje sua camisa branca vai sair Manchada de sangue, tipo o meu Tá tudo bem, continuo vivo Eu sangro, falho o mic, sou intuitivo Falhou o mic, aí eu digo pra você Só parou no mic, puta, vindo De bater mais Eu desencaixo e enfaixo esse cara Que tá na minha frente, pois cê não consegue Cê sabe que pra cima não consegue Cê tá ligado, mano, agora que eu mando Aqui nesse rap, cê no dinheiro Ou não cê no dinheiro Cê sabe que eu te explico Agora aqui se assemelhe Cã pega o Tavim Para dentro do seu bolso É a coisa mais valiosa que cê já colocou nele Só que você é ruim Agora eu vou ensinar uma rima para o Tavim Você já toma um pau Apanha um no instrumental Vai tomar dois a zero Tá que nem meu regional Então, meu freestyle aqui é muito fraco Falou de Dragon Ball Só que eu sou um seninho Depois dessa eu vou filmar um meninho Aê, Tavim Você tomando seu curirinho Aê, sabe por que você que não ganha Na batalha com certeza que você apanha Sabe por que cê não vai pro céu Você já vai morar no meu bolso Pode ir pagando aluguel Aê, por que vai ser a sua pensão Eu faço freestyle, é de improvisação Agora é sem limite Eu dominei essa city Cê desencaixou no beat Não era o drop da city Então, mano, você só dropou a shit Sabe por que na batalha, mano Você que é um moleque Sabe por que, mano Vai ser o click-clack Antes de eu ser rei do drill Eu virei Lorde do Pumbep, tio Cadê as palmas, velhinhos? Fica ativo não, rapaziada Cê não vai gritar terceiro Pode gritar pra um menino É que assim, mano A galera tá acostumada a fazer bate-volta Toda semana A galera tá acostumada com o bate-volta Mas esse formato, pra quem não sabe É o formato do nacional Do doelo de MCs que acontece Em todos os estados do Brasil, tá ligado? Então, mano, cê tem que estar, ligado Nos formatos de batalha aí Pra saber votar certinho Pra saber bater palma na hora certa também Certo? Medida Então bora Aí, por quem começou certo Muito barulho para cima Jiong Barulho para Davi Jiong Jiong na semifinal A sala de palma pro Davi Ela curte e se negou Com a trança na gol Ela pulou lá na minha bala E a bala dissolve no col Eu nem fiz a pergunta Mas ela falou que eu posso Eu nem queria sua amiga Mas ela falou que eu posso Tem conceito na vila Muito esfarçado na rica